Eu queria um G3 e vários pentes, pra botar a chapa quente, e o X9 pra correr, Sampaio, aê! A ousadia e o som. Lá no engenho novo, é nós que manda, nosso bom dia é severo, vai lá que você vai ver. Alô, Claudinho! Eu queria um G3 e vários pentes, pra botar a chapa quente, e o X9 pra correr, Sampaio, aê! Lá no engenho novo, é nós que manda, nosso bom dia é severo, vai lá que você vai ver. Doca, se liga nessa. Vou tomar banho pra tirar plantão na esquina, avisa minha mina que hoje eu vou me atrasar. Vou no matuto, buscar uma branca fina, que tu não imagina, mas vê se não me acompanha. Mas vou te dar um palco legal, na de Deus tá na moral. Vamos lá pro jacaré, ou pro campo do seu Zé, do complexo do alemão, ou pra vaginhar. Chapéu, mangueira, fomiga e o Sampaio, é fé em Deus. Vai bater ou vai apertar, cê donota o que tu quer. Tá ligado, Beto? Fala aí, filha, que ele chega assim, ó. Vai bater ou vai apertar, cê donota o que tu quer. Vai bater ou vai apertar. Vou tomar banho pra tirar plantão na esquina, avisa minha mina que hoje eu vou me atrasar. Vou no matuto, buscar uma branca fina, que tu nem imagina, mas vê se não me acompanha. Mas vou te dar um palco legal, na de Deus tá na moral. Vamos lá pro jacaré, ou pro campo do seu Zé, do complexo do alemão, ou pra vaginhar. Chapéu, mangueira, fomiga e o Sampaio, é fé em Deus. Chapéu, mangueira, fomiga, Sampaio, é fé em Deus. Aí vem o cara, devagarzinho, pergunta assim pra tu, ó. Vai bater ou vai apertar, cê donota o que eu vou. Vai bater ou vai apertar, cê donota o que tu quer. Segura, DJ.